E aí meus amigos quarentilheiros Eu sou o Bruno Senna da turma do quadriciclo E eu vou iniciar esse vídeo pelo fim, meu amigo Acabamos de chegar, rodamos 212 quilômetros E eu sofri o primeiro acidente da minha vida em quadriciclo Aqui eu capotei feio, muito feio Quebrou tudo aqui no quadriciclo Quebrando tudo aqui, ó Eu ia bater na frente da árvore E com o livramento do Nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus Eu consegui tirar o guidão E consegui aí livrar a árvore Bater de lado na árvore E tudo isso porque a GoPro bateu num galho Eu fui tentar pegar a GoPro pra ver se tinha perdido E na areia perdi o controle do quadriciclo Então tá aí, ó Com a graça de Deus eu tava com equipamento de segurança Infelizmente, infelizmente Eu não estava com um colete Porque eu esqueci em casa Porém, o Nosso Senhor Jesus Cristo me jogou Na areia, meu amigo Na areia, eu caí na areia Então eu tô iniciando esse vídeo Aqui pelo fim Mostrando o que aconteceu Meu amigo Mauro também Foi livrado em uma vaca A vaca correu e esticou a corda Ele bateu A corda bateu no peixe dele A gente não teve registro disso aí Mas também foi muito perigoso, né? Apesar de que ele tava lento, tava devagar Graças a Deus também, nada aconteceu Mas aí, ó, livramento Estamos iniciando esse vídeo aqui agora Pelo final, pela primeira vez na história Da turma do quadriciclo E vocês vão ver Aí no Vale do Catimbal O que é que aconteceu comigo Nesse acidente horrível Trágico, porém Nada comigo aconteceu Se liga aí Com a parceria da Equipa Quadri Na Equipa Quadri Já liguei também Pra Equipa Quadri Eles têm essa parte traseira aqui Vai mandar pra mim Tô comprando aí E pra colocar Com o quadriciclo E tá cacete nu Com responsabilidade Logicamente Deus acima de tudo E a gente tá aqui Vamos embora Segue o vídeo aí Curtam bastante o vídeo Porque o Vale do Catimbal É simplesmente maravilhoso Meu amigo Vamos embora E aí meus amigos Os quadrilheiros Eu sou produzido Na turma do quadriciclo E seja muito bem-vindo A mais um vídeo Aqui no canal Estamos abrindo aí O ano de 2019 E nada melhor Do que abrir o ano Com trilha Meu amigo Abrindo o ano aqui A gente vai de Belo Jardim Para o Vale do Catimbal Mais ou menos 300 quilômetros E de volta Dois dias de expedição Maravilhoso Cinco quadriciclos Aqui Cinco quadriciclos E muito chão Meu amigo Muito chão Com a parceria Da Equipa Quadra Maior loja de peças De quadriciclos Do Brasil E também Essa turma maravilhosa Aqui no Pernambuco Quadriclube A gente vai agora Com o Vale do Catimbal Senta na cadeira aí Se liga Que as imagens Que seguirão aí Serão palpadas Meu amigo Vamos embora Tamo junto É muito Pá, meu pai Uhul Música Estamos tentando achar aqui a rota Pra poder seguir pro Catimbal A gente não tem essa trilha marcada Tá marcando aqui na cara e na coragem Estamos aqui agora em Pesqueira Um abraço aí ao comandante Hamilton e a Ana Sua esposa, dois trilheiros aí de mão cheia Que já tem aí Aparecido nos vídeos da turma do quadriciclo E são daqui de Pesqueira E o comandante viria pra cá Não veio porque o quadriciclo A gente tava consertando Mas comandante, a gente ainda vai fazer essa trilha junto Você, Ana e todo mundo aí Vamos simbora, meu amigo Grande abraço pra você também, seguidora Turma do quadriciclo, meu amigo Muito obrigado por seguir a turma do quadriciclo Tamo junto aí, vamos simbora Vamos ver, a gente tá decidindo aqui como é que vai Vamos tentar achar o caminho, vamos lá Na volta eu tava pegando campeonato A gente tava na rota errada A mapa a galera é o contrário A mapa que a gente achou Ela vai ter que voltar agora E pegar lá até na frente E subir na esquerda Vamos lá Vamos entrar no GPS aí Achamos a rota aqui de novo Vamos entrar aí Tem a surpresa Vamos descobrir o caminho Vamos lá Vamos entrar no GPS aí 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 Estamos pegando a primeira cerca aqui Abrindo, né? Vamos fechar na sequência Pegou a cerca aberta, ou melhor, pegou a cerca fechada, fecha a cerca Passa e fecha, e fecha Olha que vista linda Que maravilha Olha o rio Está meio seca Na verdade, porteira, a gente já abriu, acho que mais de 7 porteiras Olha Olha o rio Próxima hora Ali, olha Uma pedra, uma pedra furada A bicha está começando a ficar mais sorrida por aqui É isso aí, é isso aí Aqui parece o drone A bicha está começando a ficar mais sorrida por aqui Isso é tudo quadriciclo, meu amigo É pau, papai Chegamos em Venturosa Já andamos aqui No GPS 101 km E agora a gente vai dar uma paradinha Para almoçar E logo mais, pau de novo Até o Vale do Catimbal Está tudo aqui paradinho já Vamos dar uma descansadinha 100 km Sem nada Sem nada Sem nada Tem que passar a aquecer Isso é bom demais, meu amigo Vamos embora, vamos embora Uma boiada Devagarinho para não assustar Olha a bicha leiteira, né? Olha que um brilhinho Que maravilha, hein? Tudo leiteira aí, ó Coisa linda Olha que belezura Lindo de Chivela, meu amigo Que maravilha A gente é um pau mesmo No canto aqui no quadriciclo Nesse estradão Olha para aqui o que aconteceu Olha onde entrou o pau Vê que perigo Isso para entrar no pé Tem noção do negócio desse? Por isso que é importante Nós cantar com a gente somente de segurança Olha para aqui o tamanho do pau Olha para aqui Olha para aí Olha para aí É, meu amigo. Vamos se ligar, vamos se ligar. Chegamos na cidade de Buico. Nós temos dois próximos vale do capital. E um relógio na praça central de Buico. A matriz. Uma maravilha, meu amigo. Que está me agradável. Vamos lá. Chegamos, meu amigo, aqui. Já paramos no posto. O hotel que a gente vai ficar é aqui atrás do posto. Vamos deixar o quadriciclo abastecido. Andamos aqui, olha. Vê se dá pra ver. Cento e quarenta e cinco quilômetros. Libero já. Até aqui em Buico. Agora a gente está indo ao Vale do Catimau. Chegamos em Buico. Já colocamos nossas coisas aqui na forzada. Vamos ao Catimau, meu amigo. Agora o cacete com. É aqui que a gente vem junto com os meninos. Aqui o pau quebra. Vamos embora. Vale do Catimau. Boa! Vale do Catimau, meu amigo. Chegamos aqui ao centro. Logo, logo estaremos andando no vale. Tem muito índio aqui. Aqui tem muita reserva indígena. E nem em todos os locais a gente pode entrar. Tem locais que só entram com guia. Vem que coisa linda. Meu Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, mano. Olha que coisa linda. Vem. 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 O último feita. Vem. 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 Vale do Capimau É a turma do quadriciclo Pernambuco Quadriclube Destrutando aí nas pelenas do nosso Pernambuco, meu amigo Que lugar fantástico Que lugar lindo, olha que mirante lindo Meu Deus Aqui Certamente o caminho é digno de uma luta Imaginou, segue aí o drone, segue aí E aí Tchau, tchau. Vocês viram a imagem fantástica de novo, que lugar lindo, falem do Catumbau, é uma pena que a gente foi um mirante, né? O máximo que a gente pode chegar aqui, porque as outras partes são pagas, são reservas indígenas, tem que ir com guia e assim por dentro, a gente não achou o guia disponível, mas tá aí, Vale do Catumbau, show, a gente agora vai pegar um areal punk, vamos lá, segue aí, bicho, é muito lindo, velho, recomendo todo mundo vir aqui conhecer o Vale do Catumbau, lugar fantástico, 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 muito massa, muito massa, vale a pena, vale a pena. Aí tem que fechar a porteira, né? A gente que pegou fechada, devolve ela fechada, aí tá aí. E essa vista aí, meu amigo, só a turma do Quadriciclo, pra trazer essas imagens aí pra vocês, que lugar lindo, velho. Apesar da poeira, a paisagem compensa. Esse é o Catumbau, meu amigo, vale do Catumbau, Buic, Pertambuco, Brasil, um abraço aí, meu amigo, Pepa, Pepa, que é o rei do Catumbau aqui, meu amigo, conhece o duro na palma da mão. Não me enrola, meu amigo. O céu já tá se preparando aí pra chuveiro, me parece que tá caindo aqui em mim? Não sei. Caramba, meu amigo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E aí? E aí? Eu já... E aí? 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 Thank you, E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Achei a bronca. Vamos lá. Isso aqui, ó. Carenagem. Aqui a gente dá um jeito. Aqui é outro, mas... Guidão, tá tudo certo. Pneu. É isso aí, meu amigo. Cabeça fria. Acho que não pega mais, não. Pera aí. Vamos lá. Isso prova. Mais uma vez. Vocês viram aí? A importância de utilizar equipamento de segurança. Eu tava com capacete. Vocês viram a GoPro. Foi bater longe. Quebrou aqui a GoPro. Mas tá aí, ó. Tô em terraço. Tô mexendo tudo. Eu bati aqui, ó. O quadriciclo perdeu o controle. Por causa da areia. Tava muito veloz. Ele bateu aqui, ó. Na árvore. Tá vendo? Na verdade, a parte traseira do quadriciclo. Bateu. Além da árvore. Foi e quebrou a carenagem toda. Vamos ver aqui se o pneu... O pneu tá tudo bem. Quebrou só a carenagem aqui. A antena quebrou ali, né? Vou pegar a antena ainda. Mas é isso aí, meu amigo. Com graças... Com a graça de nosso senhor Deus aí. Nada aconteceu comigo. Na verdade, tudo começou lá embaixo. E um galho preso. Na verdade, atravessando. Eu bati com a GoPro aqui, ó. A traseira. Quando eu fui meter a mão, mano. Pra ver se a GoPro tava no canto. Eu perdi o controle no quadriciclo. Eu ia bater de frente naquela árvore ali. E... Com a graça de Deus. Ele me guiou. E eu consegui puxar. De uma vez. E não bater de frente na árvore. Muito obrigado, meu Deus. É um livramento. E isso serve pra mim. É uma lição de vida também. Pra ter mais cuidado. Aqui na trilha, né? Então é isso aí. Isso aqui é só... Bem material. Isso é besteira. Quebrou aqui, ó. Isso é besteira, mas... O restante aqui, o importante aqui é o to inteiro. E é a vida que segue. Vamos embora. Vamos lá. Tenta ligar o quadriciclo aí. Tava de quinta, ó. Vai lá. Terceira, segunda, neutro. Tenta ligar aí. Beleza. Tá pegando. Não vou dizer que tá pronta pra outra, né? Não vou dizer que tá pronta pra outra, porque ninguém gosta de bater. Mas ao menos tá tudo funcionando. Graças a Deus. Um livramento aí. Prova aqui, o snorkel. Hã? Aqui, ó. O snorkel nada sofreu. Equipa quadra e duca. Tudo certinho. O snorkel nada. Só quebrou a carenagem. Porque essa parte aqui, ó. Ela bateu na árvore. Eu ia bater de frente na árvore. Quando eu vi que ia bater, eu puxei o guidão. Quando eu puxei o guidão, o quadriciclo sambou. E bateu com a traseira. Livramento do nosso senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por me dar mais essa chance de viver. Não é isso? Vamos embora. Vamos embora, que aqui ainda é a ida. Estamos aqui diretamente no Vale do Catimbal. Já rodamos aqui 192 quilômetros. E amanhã tem mais. Isso aqui é só a ida. Hoje é sábado. Amanhã tem mais. Vamos embora, vamos embora. Muito obrigado, meu Deus. É, meu amigo. Graças a Deus. Eu estou de volta aqui. O quadriciclo. Todo quebrado. A gente já lembra que eu estou interno. A GoPro quebrou. O suporte da GoPro. Eu estou colando a mão aqui. Mas graças a Deus. O vinho está tudo bem. Não sofri absolutamente nada. Nem sequer um arranhão. Muito obrigado, meu Deus. E vamos embora. Equipamento de segurança sempre, meu amigo. Sempre. Está aí a prova. Peguei a cabeça no chão. Mas nada aconteceu. É isso aí. Vamos embora. Até mais. É isso aí. Até mais. O que é isso? 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 Ok? Um grande abraço! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí